Música Pelo menos 70% dos bairros de Rio Branco foram atingidos por um blackout na noite deste domingo. Em algumas regiões, consumidores ficaram até duas horas sem energia. Hoje a Eletrobras Distribuição Acre informou que a causa da falta de luz é culpa da Eletronorte. Pouco antes das 22 horas deste domingo, fomos surpreendidos por uma queda de energia. Iluminação pública, comercial e residencial foram interrompidas e em alguns bairros, consumidores relataram que o período sem luz chegou a durar duas horas. Segundo a direção da Eletrobras Distribuição Acre, o maior período sem luz em alguns bairros foi de uma hora e vinte minutos apenas. Cerca de 70% dos bairros da capital ficaram às escuras. situação suficiente para os consumidores voltarem a reclamar do fornecimento de energia no estado. Eu acho que assim, tinha que ter um pouco mais de consciência com a população, porque a gente é um consumidor, a gente paga o nosso imposto, a nossa energia. Outro transtorno relatado por consumidores foi a falta de comunicação com a central de atendimento telefônico da Eletrobras. À espera de alguma informação sobre a queda de energia, muitos não conseguiram completar a ligação. A empresa informou que um congestionamento nas linhas foi um motivo para a falha no atendimento. A causa da falta de energia, de acordo com o diretor operacional da empresa, teve origem no estado do Mato Grosso e que a responsabilidade pelo problema é da Eletro Norte. Foi uma falha na linha de transmissão 230, na altura de Jauru, que provocou uma saída de máquina em Porto Velho, da Termo Norte. E, consequentemente, nós tivemos que fazer um alívio de carga aqui em Rio Branco. O diretor operacional também informou que uma reunião com os agentes responsáveis pelo fornecimento de energia e a operadora nacional irá analisar o que aconteceu e por que de não ter sido corrigido em menor tempo. Legenda Adriana Zanotto